Carnaval Carnaval Tenho Fusca e um violão Sou Flamengo e tenho uma nega chamada Tereza Sam baby Yeah Posso não ser um bad leader Pois é Mas lá em casa todos os meus amigos Meus camaradinhas Me respeitam Esta é a razão da simpatia Do poder do algo mais E da alegria Por isso eu digo é que Moro no país Tupical Abençoado por Deus E bonito Por natureza Mas que beleza Em fevereiro Ai Carnaval Tenho cotinho na guitarra Eu sou Pepe Tenho na nega chamada Tereza Sam baby Yeah Posso não ser um bad leader Pois é Mas lá em casa todos os meus amigos Meus camaradinhas Me respeitam Esta é a razão da simpatia Do poder do algo mais Que alegria Por isso eu digo é que morre No pano No pano Abençoado por Deus E bonito Por natureza Mas que beleza Em fevereiro Tem cana Tem cana Tem um puo e um viú Sou Flamengo Tem uma nega chamada Tereza Sou Flamengo Eu tenho uma nega chamada Tereza Sou Flamengo Feral de espaço de ninguém, mais em cinco brasileiros sentando o Flamengo.